Olá, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura começando com muita arte e informação. Chegando até a tua TV, computador ou celular através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tve.com.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre a 14ª edição da Bienal do Mercosul. Também preparamos uma matéria sobre a reabertura do Cine Vitória na capital. E quem faz o som aqui no estúdio é a Adriana Defente e a Ismalha. E começamos o programa falando de artes visuais. Na tarde de ontem foram anunciados os primeiros detalhes da 14ª Bienal do Mercosul que tem previsão de ocorrer de 12 de setembro a 17 de novembro de 2024. E deverá ter a vida como fio condutor, usando a arte para expressar o renascimento. E quem está aqui para falar sobre isso é o Rafael Fonseca, curador-chefe da Mostra, e a Ina Jiménez-Furiel, curadora adjunta. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Um prazer recebê-los. Boa tarde. A gente estava comentando que um dos propósitos dessa edição, Rafael, é tornar as exposições mais abrangentes, pulverizar mais os espaços. Como é que vocês estão trabalhando esse conceito? A gente acha que a Bienal do Mercosul tem um dado muito peculiar em relação a outras bienais no mundo, que é o fato de ela poder ter várias sedes, poder ter vários espaços de exibição. Então, a gente queria muito manter um certo percurso do centro da cidade, que acontece há alguns anos com o Margues, com o Memorial, o Santander, outros lugares, mas também tê-la presente em regiões vistas como mais periféricas em Porto Alegre, como a Restinga, como a Lomba do Pinheiro, dentre outros lugares. A gente está muito no começo desse processo de pesquisa, mas interessa a gente ter algo mais pulverizado, sim. Sim, é importante, precisamente, por o momento em que estamos na edição da Bienal, como ela segue expandindo-se na cidade de Porto Alegre. E pode também, como, generar outros percursos, como mencionava Rafael, em relação a esse eje do centro, para outros lugares e também desde outros lugares, para o centro. E com essa descentralização, vocês pretendem também atrair um público maior, não é? Democratizar a arte é uma das propostas dessa edição. Sim, com certeza, sim. A gente acha que não se trata só de esperar que pessoas que vivam nas periferias venham até o centro, mas também possibilitar pessoas que moram nessas periferias também uma relação com a Bienal do Mercosul, sim. E aí, claro, isso traz mais visitação, traz também outros perfis de artista e também traz um bom desafio para a gente da curadoria, sim. E dá mais visibilidade, né? Também, na medida que se coloca em espaços para fora do centro, a gente enxerga essa periferia que também faz parte da cidade e muitas vezes é invisibilizada, né? Sim, sim, sim. Sim, e aí há um aspecto bem importante, e é precisamente o que não seja só um ponto fora do centro, mas também o que acontece entre esse andar, desde um lugar até o outro. Ou seja, também quais são os aspectos que podem contribuir o recorrido mesmo quando estamos visitando um espaço e outro nas sedes da Bienal. E vocês são também um grupo de curadores que vêm, não é, das periferias das cidades. Como esse olhar vai ser um diferencial nessa edição, até para a escolha dos artistas, das obras que vão fazer parte? É, acho que esse olhar, assim como uma pessoa que vem de um bairro mais hegemônico, ou vem, enfim, desse lugar oposto à ideia de periferia, perpassa nossa vida como um todo, né? Assim como curador, como cidadão, etc. Então, acho que a gente quer muito fazer uma Bienal que tenha uma presença significativa de artistas que também vêm desse lugar, digamos assim, cultural, barra, social, de onde a gente vem também. Acho que tem um dado também interessante, né? O Rio de Janeiro, a Ina, da República Dominicana, o Tiago Santana, que é da equipe, é da Bahia, a Fernanda Medeiros, que é de Porto Alegre, curadora assistente, é daqui. Então, também é bacana ver que você tem pessoas de lugares muito diferentes. Então, também tem noções muito diversas do que poderia ser essa periferia também, né? Sim, e o que supõe também o espaço expositivo, como um lugar que usualmente é acostumbrado a domesticar o corpo de umas maneiras, há só uma forma de perceber as artes visuales, há só uma maneira em que pode ocorrer uma exposição, e precisamente isso pode trazer à conversa muitas outras formas em que percebemos, porque se trata, sobretudo, de experiências estéticas. Porque também pode acabar engessando o próprio público, que tem uma noção da maneira correta, entre aspas, de se comportar nesses espaços. Sim, sim. Também, nesse sentido, é muito do nosso interesse ter uma exposição que é de arte contemporânea, mas ter constantemente momentos que não caem naquele lugar um pouco clichê do que é uma exposição de arte contemporânea. As paredes brancas, um trabalho aqui, outro muito distante, ou um texto, sei lá, citando Deleuze, Guatarrinho, do lado. A gente quer tentar fazer uma Bienal que tem um caráter mais pop, que tem um caráter mais informal também, mas sem perder o nosso olhar criterioso enquanto curadores, sem perder também a qualidade dos trabalhos mostrados. E como é que é esse processo de pesquisa pelo qual vocês estão passando nesse momento? Como é esse diálogo entre vocês também? Bom, precisamente, eu acho que chegamos cada um com uma experiência de trabalho, que é desde onde vamos partir, desde onde temos partido. E a partir de aí também como a contaminação entre a experiência de uma e outra nos vai informando e abordar práticas artísticas com artistas com quem temos trabalhado antes desde outras perspectivas. Isso é algo como sumamente interessante. E depois toca realmente muito trabalho de investigação, de visitas de estudo, de conversar com mais colegas curadores de outras partes do planeta, que nos permitam sempre ir expandindo. Sim, quais são os interesses que queremos, como as conversações desde as quais queremos apresentar a Bienal. Sim, e é um processo também que se dá muito virtualmente. Cada um de nós mora em um lugar diferente. É muito comum a nossa fazenda curatorial viajar bastante. Então, é um momento de muita troca que se dá entre WhatsApp, zooms, e-mails, ou usar falas com o artista, ideias que surgem do nada. Então, é um processo que é muito intenso e muito rico em aprendizados também. Para além das exposições, vai haver alguma outra atividade envolvendo, além dos espaços, ou nos próprios espaços, eles vão comportar oficinas, workshops? Sim, a gente tem, neste ano, na Bienal do Mercosul, uma equipe de curadoria educativa, que são a André Gino e a Michele Ziegat. E tem também uma equipe, pela primeira vez, de programas públicos, que são a Ana Matos e a Marina Felden, que trabalham no espaço Força e Luz, no centro da cidade. Então, a ideia é que Força e Luz seria uma espécie de um coração, onde teria oficinas, workshops, performances, ações com música, DJs. Então, a ideia é a gente tentar fazer uma Bienal que também entende que a ideia de artes visuais é muito ampla e tem a ver com teatro, com dança, com música, com som, enfim, tentar fazer algo que brinque muito com essas efemeridades de outras artes também. Certo, a gente agradece muito a presença de vocês, Ina Jiménez e Rafael Fonseca. Muito obrigada por participar da Instação Cultura hoje. Muito obrigada, sucesso no trabalho. Obrigada. Obrigada. A 14ª edição da Bienal do Mercosul acontece de 12 de setembro a 17 de novembro do ano que vem. Mais informações estão no site www.bienalmercosul.art.br E agora vamos de música aqui na Instação Cultura com a primeira participação da Adriana Defente, a Esmalha. Elas se apresentam hoje no Espaço 373, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Agora, vamos de música. Música Enquanto eu corria, sim, eu ia lhe chamar Enquanto corria a vaca, eu ia lhe chamar Enquanto corria a vaca Por minha cabeça não passava não e não Só, somente, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Música Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Simbora! Simbora! Música Ah, enquanto eu corria, sim, eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Eu disse só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca, lhe chamar Enquanto corria a barca, oi abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro e vivo a voando Vivo a voando, sem nunca mais parar Ai, 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 ai A janela e vem ver o sol nascer Oi, abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Lá, iê, iê Iê, iê Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Daqui a pouco tem mais Adriana Defente e Esmalha aqui no Estação Cultura. 83 anos após a sua primeira estreia, o cinema Vitória reabriu as portas nesta quinta-feira na capital, O antigo cinema de calçada, que estava fechado há cinco anos, retorna com grandes produções E promete atrair os amantes de cinema que circulam pelo centro da cidade. Eu estive lá para conferir o novo espaço e a reportagem a gente confere agora. Quem tem saudade dos tempos de cinema de calçada? Poucos sobreviveram e os que reabriram então são raríssimos. É nesse clima de nostalgia que o cine Vitória retoma as atividades aqui no coração da cidade de Porto Alegre. Era 1940. A Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico, recebia o novo cinema da cidade. Na época, as salas ocupavam uma parte bem maior do prédio e os filmes atraíam grande público. Era um evento ir ao cinema. Não é como hoje. Hoje é uma coisa até meio comum. Mas na época as pessoas se arrumavam, iam de terno. A gente tem umas fotos muito bonitas, os homens de terno e gravata, as mulheres de taieiro. Era outros tempos. Era muito bonito de se ver. O cinema Vitória foi fechado e reaberto algumas vezes. Estava inoperante desde 2018, até que a Cristiane e a Giulia resolveram investir no local. As sócias têm outras duas salas de cinema, em Ijuí e Alegrete. E decidiram apostar nesse antigo cinema de calçada da capital para pôr em prática o desejo de tornar o cinema acessível a mais pessoas. É por isso que o Cine Vitória vai trazer filmes e preços populares. O escolhido para a estreia foi o tão aguardado Barbie. É o melhor dia de todos. Aqui na verdade vão ser todos os blockbusters, então vai ser todos os filmes que estiverem saindo no momento. E a Barbie foi praticamente um presente para a gente, não foi uma escolha pessoal. Aconteceu. Era ela que ia lançar no momento, então foi ela que a gente estreou. Eu gosto de aproximar do povo, principalmente das pessoas que não têm acesso ao cinema, né? Que às vezes até por questão do custo muito alto dos shoppings, né? Então a gente gosta de ser sábado para quem não tem acesso, né? Isso é uma coisa muito importante para nós, porque quando eu era criança eu não tinha acesso ao cinema, né? Eu fui só duas vezes, né? Com escola, então a gente gosta de trazer cinema para quem não tem. E também tem essa questão da proximidade, né? Do calor, né? De ser um cinema clássico também, né? Que eu realmente acho que o melhor cinema é esse de calçada, né? O cinema tem duas salas, mas só a maior, com 190 lugares, está funcionando no momento. Ela passou por limpeza e pequenas reformas estruturais. As poltronas antigas foram revitalizadas. Mas as obras continuam. A outra sala, de 150 lugares, deve ser reaberta em seis meses. Melhorias para as antigas e novas gerações. Eu acho interessante, né? Porque a gente vai sempre ao shopping e então fazer uma coisa diferente, né? Até levar as crianças para conhecer, porque elas estão acostumadas muito com o shopping e nunca vieram num cinema diferente, né? Tu veio ver o filme da Barbie hoje, é isso? Sim. Por que você acha que esse filme vai ser legal? É porque eu gosto do desenho da Barbie. Que bacana, importante resgate desses espaços. E agora nós vamos ouvir mais uma música aqui com a Adriana Defente, a Esmalha. E logo mais a gente bate um papo com elas. Eu só queria me sentir um pouco mais acostumada Sem seu calor Poucos minutos Na imagem de verdade no bar Eu me morrer o amor Só queria me sentir um pouco mais aliviada Sem seu calor Meu coração bem que podia perdoar Mas ele não perdoou E agora pedir um beijo Quase não dói Pedir carinho não dói Te implorar de novo Te ouvir dizer que já não me quer Que eu sou mais uma mulher E que prefere ela Quase não dói Não dói Eu só queria me sentir um pouco mais aliviada De tanta dor De tanta dor Poucos minutos Na imagem de verdade no bar Vi morrer o amor Agora Tira o beijo Quase não dói Pedir carinho não dói E te implorar de novo Quase não dói Te ouvir dizer que já não me quer Eu sou mais uma mulher Que prefere ela Quase não dói Te ver saindo Quase não dói Te ver fugindo não dói E humilhar de novo Quase não dói Pedir carinho Ficar sozinha Te ver fugindo E chorar no cantinho O quê? Quase não dói Quase não dói Que lindo E depois desse som Nós vamos conversar agora Com a Adriana Defente e a Esmalha Que se apresentam daqui a pouco No palco do Espaço 373 No repertório Diversas influências Como as frenéticas Rita Lee Novos Baianos Desmites Além de músicas autorais E sobre essas músicas autorais Vocês trabalharam um pouco De uma forma bem interessante A música de uma Com os arranjos da outra Como é que foi esse trabalho E bem-vindas ao Estação Cultura Bem-vindas Eu já fazia muitos anos Que não vinha Enfim A gente resolveu escolher Uma canção da outra E eu fazer um arranjo Para uma música dela E ela fazer um arranjo Para uma música minha Mas como acho que Quase tudo o que aconteceu Nesse nosso encontro Meio reencontro Porque a gente se Admirava a distância Há muito tempo Mas isso aconteceu De a gente se olhar E dizer Vamos fazer um show juntas Agora Setembro, outubro Foi, né? Setembro, outubro Foi algo muito espontâneo Então assim Eu mostrando Olha que legal Essa música aqui Então eu ouvi Quase não Isso aí podia Ser uma coisa mais Suingada Podia ser mais um jazz E isso aí Essa música Podia soar mais um punk rock Então Foi acontecendo Né? Esse processo Foi muito espontâneo Quase tudo, né? Ismaria Não sei se tem algo Que eu dizer aqui Não, é isso aí Faço minhas as palavras Se não for espontâneo Não rola, né? Então Acho que A bagagem musical Assim das duas Só de mostrar Eu sempre quis tocar isso Mas no meu show Às vezes não encaixa Isso é legal também Poder fazer um projeto diferente Porque coisas que Nos nossos shows A gente não É a oportunidade De vocês experimentarem Um pouco do repertório Alheio, né? Uma da outra E participar Ela é novinha Muito nova essa apresentadora Gente, olha isso só A gente estava Num papo de bastidor Aqui antes, né? Tudo muito espontâneo Não, e interessante A gente pode chamar De inusitado Esse encontro Porque vocês têm Trajetórias Vocês são contemporâneas Falando de idade A gente comentava Vocês são da década de 70 Meados, final da década de 70 E cada uma tem uma trajetória Apesar de serem contemporâneas Vocês transitaram Por universos diferentes Como é que Pode se chamar De um encontro inusitado Ou essas admirações São um encontro convergente Assim De estilos diferentes Eu acho que ele é inusitado Na casca E muito coerente Na essência Eu acho isso E tu, Smiley? Acho sim Pode chamar de inusitado Sim Porque ninguém esperava Nem a gente esperava Não foi assim nada Ah, um dia A gente ainda pode Disse que às vezes rola isso Com alguns artistas Um dia a gente tem que fazer Mas não Foi assim Cara, vamos fazer Eu lembro que a Gal Tinha recém partido E a gente É, o início Era assim Vamos fazer um tributo da Gal A ideia principal Só que aí foram Até a Adriana mesmo Falou Cara, de repente Vamos tocar outras coisas também Então acho que sim Inusitado sim Inusitado é bom É verdade É verdade E quando eu falo assim Inusitado na casca Uma coisa mais Do jeito mais filosófico Assim de falar É porque na essência A gente Cara, foi muito fluido Assim escolher as músicas Até um pouco demais Porque assim Bah, eu gosto dessa Bah, eu gosto Bah, eu gosto dessa também Nem vocês imaginavam Tanta sintonia Tanta não E tantas referências Em comum Mesmo ela sendo roqueira E eu a MPBista Gente, a gente é a Smiley E é a Adri, entende? Pois é Essas diferenças E semelhanças de vocês Na verdade é um ponto Central aí Nesse show Mas vocês falavam Das referências A Rita Lee, por exemplo A gente falava ontem Da Rita Lee Exato Conversamos com o Roger Lerina Sobre o lançamento É uma referência Para vocês duas Não é? A Smiley está fazendo Um tributo Inclusive Só de Rita Lee Sim Estou fazendo o tributo Da Rita Lee O especial Rita Lee Mandar um abraço Para o meu produtor Chico Bretanha E a Rita Lee E a Rita Lee A gente vai ficar Três programas Falando só na Rita Lee Se eu for responder Essa pergunta Porque é uma influência De cantora Compositora De artista De intérprete Porque ela também gravou A Juju Balangandãs Ali eu estou lembrando Do João Gilberto E assim Uma mulher Uma mulher Que nesse meio Tão masculino Do rock and roll Que a gente vê Que as bandas São quase todas De homens Ainda Mas eu amo os homens Nada contra os homens Não é isso Só que ainda existe Um certo preconceito De uma mulher no rock E a Rita Lee Quebrou todos E o que o público Vai encontrar Porque hoje Vocês estão Cada uma No seu estilo E é assim Que vocês vão Se apresentar Porque a Adriana Não tem isso De rótulo Realmente O rótulo Hoje É uma coisa Que a gente Até questiona Mas vocês vão Como é que vai ser O visual Vai ser A Adriana Mais MPBista E a Esmalha Mais boquinha Não, agora Tu fala do pano Exatamente Só do pano Da casca Como a gente Tinha comentado Na casca Eu faço um pouco A Vai ser banquinho Eu não ando sempre Sim Eu toco violão De nylon Né E a Esmalha Só tem um violão De aço Né E A roupa Eu normalmente Eu uso Eu uso calça Também Mas E estando com a Esmalha Eu boto uma sainha Para Enfim Para contrapor Para fazer uma brincadeira Com isso Eu nem tenho vestido Eu só tenho Eu nem tenho vestido Eu só tenho calças E shortinhos E como vocês acham Que essas diferenças Que a gente comentava Que vocês têm Complementam uma Complementa a outra Como vocês Enxergam isso? Não, eu acho que Musicalmente Fica muito interessante Para quem for lá hoje Porque Esses contrastes E a verdade Do artista É o que torna legal Quem vai no show Da Esmalha No meu show Sabe que Quem vai no show Da Adriana E quem vai nas duas Tem o contraste Tem o poder Brincar com isso Algumas músicas Ela canta sozinha Outras eu canto eu A gente faz duetos Então acho que E eu, cara Galera, vocês me conhecem Eu sou do punk rock Esse é o jeito Que eu me visto E é o que temos E eu me arrumo Escolho a roupa Fico assim No perfume A maquiagem Eu me arrumo também Isso aqui vocês acham Isso aqui é se arrumar muito É mais despojada O estilo mais despojado É, não Mas as duas Tem uma preocupação E só para a gente Aguçar um pouquinho mais A curiosidade Dos nossos telespectadores O que vocês podem contar Do repertório Esse dueto Enfim O que vocês podem destacar Que o público vai encontrar Hoje à noite Tem misturas de Marília Mendonça Com Beyoncé Que sensacional Olha Isso sim é inusitado Bom Eu acho que Essa versão Que ela fez agora Da minha música Quase não dói Que virou um jazz É inusitada Para quem é fã E a música Que nós vamos tocar dela Agora Controverso Que virou um punk Também é inusitado Acho que a própria Preta Pretinha Que a gente tocou também Ninguém esperava E até Shakira Teremos hoje à noite Shakira é uma grande referência Para as duas Que legal Que a gente se olhou Aaaaaah Quer dizer que o público Vai balançar então Vai Pode dançar Vai ser bem dançante Pode Pode É um show emocionante As duas vezes que a gente fez Foi um show E vocês pretendem continuar Com esse show Em outros locais Sim Sempre que surgir oportunidade Estaremos Né Esmalha Gurias Muito obrigada A gente vai conferir Mais um pouquinho Adriana Defente E Esmalha Lembrando que o show Defente E Esmalha Acontece agora à noite A partir das nove horas da noite No espaço 373 Que fica na rua Comendador Coruja 373 Ingressos podem ser adquiridos Na plataforma Simpla E o programa de hoje Está encerrando Essa sexta-feira Que vai ficar muito aquecida Com o show das meninas Para quem for conferir lá no 373 Não esquece que às dez e meia da noite Tem a reapresentação Do Estação Cultura E que também pode rever Esse e outros programas Na página da TV No Youtube E nos vemos na segunda-feira Às seis da tarde Em mais uma Estação Cultura Inédito A gente encerra com mais uma música Da Adriana Defente E da Esmalha Até segunda Ótimo, final de semana Tchau, tchau Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar bizonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora Que fiquei assim Por desfrutar da liberdade De viver pra mim Depois pra você Esse meu jeito te incomoda Te digo aqui em boa hora Vai Adoro ser essa pessoa Que você detesta Ah, então para de meter o PT Meu dia não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E não tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o PT Onde não te interessa A minha alma é Eu não tenho pressa Eu não tenho pressa Eu não tenho pressa